Olá, meus meninos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de expectativa versus realidade. E então a gente vai fazer de fotos e postar no Instagram e mostrar pra vocês aqui também. Expectativa. Então, expectativa. Expectativa, ó, uma foto bem bonita. Realidade. Aí, fica assim, fica assim, realidade. Realidade, põe o outro braço assim, tipo, dá toda uma entortada. Não, pior que assim está bonita. Sério? Realidade. Realidade. Agora faz uma foto bonita aí. Então, ó, olha a diferença aqui para vocês verem da expectativa. Depois eu vou mostrar. Expectativa versus realidade. Expectativa, realidade. Ó, expectativa. Mas vai cair aonde? A pede. Ó, senhor. Tá, não vou cair a pede. Vai? Vai. Vai. Realidade. Então, essa ficou. A expectativa e a realidade. Expectativa e a realidade. Vamos trocar de look agora. Mais um look. Tô preparada pra cá. No poste, que tal? Põe a perna pra cá. Pera aí. Então, vamos lá, ó, expectativa e a realidade. Então, essa aqui ficou assim. Expectativa e a realidade. Expectativa e a realidade. Expectativa e a realidade. Não, mas ficou bonito. Ah, ficou bonita. Cossando o nariz. Pior que ficou. A Ju também acha que tudo ficou bonita. Tirando foto em uma festa. Isso, fica aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 Tchau